Olá, tudo bem? Hoje, então, é dia de retoque da minha raiz, tá um pouquinho branquinho, cabelo alaranjado nas pontas. Eu tô fazendo um tratamento com óleo de coco, já faz quase um mês, tá? E eu vou postar esse vídeo posteriormente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o óleo de coco na minha raiz, durante esse processo aqui, e eu vou colocar aqui na cumbuca e depois eu vou esquentar em banho-maria pra derreter um pouco, porque ele tava bastante firme, né? Porque tá frio aqui. Aí, depois, então, eu aplico em toda a minha raiz e eu vou deixar agir por uma hora. Eu tenho feito isso uma ou duas vezes por semana, deixando agir por uma hora e meia a duas horas. Como eu vou colorir a raiz hoje, então, eu vou deixar por uma hora e depois eu volto aqui pra fazer todo aquele processo, da preparação, da coloração, aplicação, deixar agir. Então, tudo isso leva tempo, tá bom? Por enquanto, eu vou aplicar só na raiz e fazer uma massagem, com todo o couro cabeludo, uma massagem circular, por mais ou menos uns 10 minutos. Olha aí como depois de uma hora ele escorreu todo pra ponta, ó. Então, todo o cabelo acabou pegando esse óleo. Eu vou colorir meu cabelo com a linha Evolution da Alphaparf e a coloração é 6NI. O que que significa NI? É natural intenso, tá? Essa coloração ela é mais indicada para cobertura de cabelos brancos, para cobrir os cabelos grisalhos. Aqui dentro da caixinha da Alphaparf vem toda a explicação que eu sempre explico aqui no canal, que se você quiser fazer tom sobre tom, você pode utilizar a OX de 10 volumes, se quiser clarear um ou dois tons a OX de 20 volumes e assim por diante. A Alphaparf usa 1 por 1,5. Então, quer dizer, se eu usar aqui 20 gramas, né, que aqui na lateral tem a marcação, se eu usar 20 gramas de coloração, eu tenho que utilizar, então, 1,5 de oxigenada. Então, no caso, 30 ml. Sempre é bom abrir e depois fechar bem a embalagem e guardar pra você reutilizar, tá? Eu vou utilizar a OX de 20 volumes da própria Alphaparf, 30 ml. Depois de tudo misturado, então, eu não vou retirar o óleo de coco não, tá? Eu vou aplicar por cima e isso não faz com que pegue melhor, que não estrague o cabelo, que não sei o que, nada disso. Apenas não tem por que você retirar o óleo de coco. Você pode aplicar assim por cima, ok? Porque eu não vou ficar lavando o cabelo, aquela coisa toda pra depois passar. Então, vamos aproveitar e passar em tudo. Nós podemos até tonalizar um cabelo com óleo de coco nele, que ele não vai impedir em nada. Eu não vou fazer a pré-pigmentação também, tá? Eu vou aplicar direto o 6NI, que ele é uma das colorações que você pode aplicar sem precisar fazer a pré-pigmentação. E não deixe de deixar aí o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ativar o sininho das notificações. Depois que eu apliquei aqui em todo ele, então, eu vou deixar agir o tempo que a Alphaparf lá tá dizendo que é pra eu deixar. E depois que eu vou lavar, eu vou tirar um pouco desse alaranjado que tá no meu cabelo, tá? Então, eu vou retirar tudo agora. Eu vou retirar a coloração, vou retirar a tintura. Olha como ele tá cobreado, ó. Olha como ele fica no sol. Bem assim que ele fica, tá? Então, eu vou dar uma neutralizada nesse tom. Não que eu não ache bonito. Eu tô achando lindo, mas eu quero dar uma neutralizada. Eu vou usar o 6.1 da Magiel, da linha Magiel, da L'Oreal e com oxigenada de 10 volumes. Tinha que ser da mesma marca, mas eu não tenho em casa, tá? Preparado, então, eu vou aplicar meio e pontas. Tinha que ser da mesma marca. E depois que eu terminar de aplicar em todo ele, eu vou dar uma passada aqui nessa parte de cima da minha cabeça aqui, na raiz onde eu apliquei o 6.0, porque às vezes ele fica levemente acobreado, né? Então, eu vou neutralizar aqui com o 6.1. E isso acontece especialmente nessa parte aqui mais de trás da minha cabeça, onde o cabelo é mais escuro, tá? Por isso que eu vou passar só um pouquinho aqui, um pouquinho da preparação que eu fiz, que sobrou, eu vou colocar aqui nessa parte mais de cima do meu cabelo, porque o resto não tem necessidade mesmo. E aqui na frente também não precisa muito, não. E aí, eu vou deixar agir 25 minutos, 30 minutos, por aí, tá? Depois eu vou lavar, vou fazer uma boa hidratação nas pontas. E aí sim, ó, agora estou pronta. Ele, claro que ele não vai escurecer muito, porque eu tô usando uma coloração na base do 6, né? Então, ele vai ainda permanecer um pouquinho do acobreado, um pouquinho do alaranjo, mas ele já vai escurecer bastante, ele já vai dar uma boa quebrada naquela cor. E quanto à cobertura de brancos, perfeita, viu? Perfeita. Se você tá aí pensando em usar ou não, pode usar com tranquilidade o 6NI, que vai cobrir intensamente o seu cabelo branco, especialmente se você tiver aí até a altura do 8, tá? Depois já começa a ficar complicado um pouquinho os muitos loiros, né? Olha aí o resultado magnífico, eu amei o meu cabelo, tá ficando muito bom, porque eu tô tratando muito ele, e eu tô pensando em dar uma clareada nas pontinhas, você não perde nenhum vídeo aí, viu? Que você vai logo, logo se deparar com essa mudança linda que eu vou fazer no meu cabelo. Muito obrigada, um beijo no seu coração e tudo de bom pra você! Se inscreva no canal. E aí E aí